Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste trinta e cinco anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização zero meia barra zero zero dois cinco barra dois mil e dezesseis. Cicred, gente que coopera a Cresce. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com o prefeito Silvio Rafael e também com o Paulinho Moraes e nós vamos tratar sobre os rodeios de TAPs. Nessa semana, um grupo teve aqui na Lagoa TV que está promovendo aí um encontro pela volta dos rodeios. Mas o prefeito Silvio Rafael também tem uma posição quanto a essa questão dos rodeios. Prefeito qual é a possibilidade, por exemplo, de ter um rodeio e até hoje como é que está o andamento desse processo? É muito importante que esses movimentos realmente se concretizem e que somem. Então, me parece, na minha visão política de TAPs, inclusive, que nós estamos experimentando um novo momento, momento esse que a sociedade enxerga que tem que terminar com o ranço político, que tem que... que isso não pode ser mais o entrave, talvez, para a TAPs crescer e nas coisas básicas, inclusive. Nós estamos muito felizes porque as pessoas estão se propondo a nos ajudar. Isso é muito importante numa hora em que tu vê a crise instalada. A crise ética, política, veio a crise financeira, que todo mundo empurrava com a barriga. E nós assumimos o governo bem dentro dessa crise financeira de 2013 para cá. Paulinho, tu és um exímio tradicionalista de TAPs, participativamente da questão tradicionalista, e é também um grande conhecedor da Cidade dos Cavalos, se não um dos que fundamentou aquele projeto. Em que pé está a Cidade dos Cavalos e como está esse andamento? Eu tenho que dizer para vocês que isso é um projeto que já vem desde 1998, quando nós partimos lá com o Silvio Tejada, em busca desse local que os tradicionalistas de TAPs precisavam, para ter o seu local próprio, a sua sede. Isso foi um projeto que eu ajudei a elaborar com o Silvio Tejada, que depois foi prefeito. Tivemos a coragem, a ousadia dele de comprar uma área que na época foi comprada, ainda sempre me refiro, por 143 mil reais, que hoje deve valer uns 600. Então foi um negócio bom feito para o município e um local dentro da nossa cidade. Dali partimos para a busca de fazer, de criar cancha, de criar espaço, de dar lugares para os piquetes, como todo mundo já sabe e conhece. Mas, infelizmente, fomos travados. Existe talvez um grupo que seja contrário a isso, sei lá, que não queira que saia. Mas, o que eu te digo? A cidade dos cavalos está com 70% da cancha pronta, ela está com as ruas prontas, ela tem luz, ela tem água próximo para largar dentro dela. Então, esse projeto não é uma farsa, não é uma mentira, é uma realidade. Nós fomos travados. E o Silvinho, quando entrou no governo, como eu recém lhe comentou, enfrentou uma dificuldade financeira muito grande. Não tinha como ele chegar lá e botar 500 mil, 100 mil, sei lá quanto, para que aquilo ali saísse, né? Eu até achei correto. Mas o que ele fez também foi trabalhar em cima dessa licença e, com o seu trabalho, com a sua dedicação, aquilo ali conseguiu que esteja liberado. Inclusive, essa licença está pronta há dias, há meses já, e a gente estava num ano eleitoral e eu fui um dos que sugeri para nós não usar aquilo ali como foco para a campanha e coisa e tal, porque eu não achava justo mais nós não fazer aquilo ali, uma coisa que já foi prometida. Mas, está aí, todos sabem, me conhecem, sou um tradicionalista, sou um apaixonado pela tradição, respeito os tradicionalistas. Acho que as crianças e os jovens têm que conviver dentro da tradição, porque é uma integração de pai, filho e avô, onde se reúne todo mundo, ninguém desfaz ninguém. E a Cidade dos Cavalos, nada mais, nada menos do que agora, já criamos um grupo, porque surgiu esse movimento aí, não vamos pensar que foi por causa desse movimento. Anterior a isso, eu tinha dito para o Silvio, Silvio, se tu ganhares as eleições, no outro dia eu estou lá para fazer o rodeio. E vou te frisar mais uma, se tu perder, no outro dia nós vamos fazer o rodeio também, que nosso comprometimento era até o final do ano. Mas agora, como o Silvinho ganhou a eleição, a gente está preparado para fazer um rodeio, inclusive, já tem data até marcada, não foi nem comentado ainda, mas eu vou antecipar, para começo de março vai sair o rodeio de TAPS. Aquilo ali é da comunidade, é dos tradicionalistas, inclusive, alguém que quiser enganjar e vir junto com a gente, as portas estão abertas, e eu só estou fazendo essa direção, porque aquilo ali é um sonho que eu sempre tive, inclusive o meu filho, tu conhece bem ele, perguntou um dia para mim assim, pai, o que tu quer com isso aí? Porque eu estava ajudando, estava fazendo. Meu filho, eu quero só que daqui 50 anos passe alguém aqui e diz assim, bom, cruzou um cara aqui que tinha uma visão que a tradição deveria ser conservada e continuada. Então, é isso aí só que eu quero, quero. Prefeito Silvio, está adiantada a data pelo Paulinho Moraes, e agora peço o teu compromisso com essa data também. Nós estamos fazendo o levantamento, já fizemos o levantamento do que faltava, o básico para o que faltava, porque o projeto foi modificado. Mas, enfim, nós fomos encurtando o projeto, na verdade, para a medida que pudesse sair a licença ambiental, onde a gente não vai poder instalar sequer os banheiros, a gente vai ter uma carreta de banho, vai ter os banheiros químicos, então a gente vem projetando tudo isso. Então, a gente já tem um orçamento aproximado do que falta. Tomara Deus que esse grupo, esse grupo agregado de empresários, que inclusive eu já vi ali no grupo, eu estou incluso nesse grupo, nós não fizemos, nós não somos a parte desse grupo, pelo contrário, nós também queremos. Eu concordei com essa ideia, quando o Paulinho lançou, de início de março, porque exatamente aí tem espaço de tempo para nós fazer tudo isso, e nós chegamos lá organizados. Eu acho que esse primeiro rodeio vai ser o município, ninguém afasta aquela minha ideia de que ela tem que sustentar por si própria, mas eu queria fazer um desafio para a TV Lagoa. Eu acho que antes de tudo, antes de nós começarmos o rodeio, talvez seja um momento muito importante nesse dia que vai ter esse protesto pacífico, de começar, talvez a TV Lagoa, fazer um debate. Por que os rodeios pararam em TAPS? Eu vou começar a fazer um questionamento para ver se puxa lá do íntimo dessas pessoas, que talvez não souberam, tem gente que está hoje na tradição e que não sabe por que parou os rodeios, fazer essa autocrítica, essa autoanálise, para não cometer os mesmos erros, depois numa cancha tão bonita que eu tenho certeza que aquela ali vai ser. Então, aproveitando essa abertura da TV, eu acho que esse é um bom debate, de saber por que parou, por que TAPS parou e Sentinello continuou, e por que Camacom continuou e por que aqui parou. Eu acho que é uma análise para a gente não cometer os mesmos erros.